Novo dia surgiu E o povo que andava nas trevas viu Uma intensa luz, teu clarão Tua glória a resplandecer Novo povo a trilhar O caminho aberto por tuas mãos Obra nova enfim Já podemos ver nova criação Somos nós este povo alcançado por tua luz Fruto da tua obra na cruz O Senhor nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, ao rei glória O Senhor nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, ao rei glória Ressuscitou 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 Tua igreja Tua igreja Tua esposa Celebra O teu amor Soberano Majestoso Glorioso Vencedor Todos juntos Todos juntos Povo em festa Num banquete que não fim dará O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, ao rei glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, ao rei glória Ressuscitou 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 Um só povo, um só corpo, um só canto Pra teu louvor Tua igreja Tua esposa Celebra O teu amor Soberano Majestoso Glorioso Vencedor Todos juntos Povo em festa Num banquete que não fim dará O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, ao rei glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao poder, à vitória, poder, ao rei glória Ressuscitou Ressuscitou A vitória, poder, ao rei glória 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 Ressuscitou A vitória, poder, ao rei glória Sonho, nosso Deus A vitória, poder, ao rei glória Legenda Adriana Zanotto